Fran, eu decidi criar um canal no YouTube. E agora? O que eu faço? Eu já posso postar um vídeo? O que eu preciso fazer antes de postar um vídeo? Será que eu tenho que criar alguma estratégia, algum tal de calendário de conteúdo? O que precisa ser feito, Fran? Ou já posso postar, posso ficar tranquila? Calma que eu vim trazer a solução pra você. Se tá nos seus planos, criar um canal no YouTube do zero. Essas dicas foram feitas pra você. Eu separei uma ótima lista que vai salvar a sua vida, viu? Olá! Que bom te ter por aqui. Esse é o espaço pra profissionais liberais como você que querem criar conteúdo de qualidade em vídeo pra internet. Alô, Clube Inhannis! Muito obrigada pela companhia em mais um vídeo. Vamos simbora, então. Vamos falar sobre criação de conteúdo em vídeo pro YouTube. Muita gente tá vindo à procura de mim. Fran, eu quero criar um canal. E agora? O que eu faço? Me ajuda? Primeira coisa que você tem que ter em mente. Muito importante. Muita gente vindo do Instagram e falando Posso trazer o mesmo conteúdo do Instagram pro YouTube? Já fiz um vídeo aqui explicando a diferença, como conciliar Instagram e YouTube. Dá uma assistida aqui. Mas a primeira coisa que você precisa ter em mente é que o YouTube é uma ferramenta de buscas. Então não adianta você colocar aquele título poético, né? A dieta que vai salvar as suas vidas, se não é a forma como as pessoas estão buscando. Até porque o YouTube é a segunda maior ferramenta de buscas do mundo. Só perde pra Google, né? Que também é do YouTube e tal. Enfim, aparece também tudo junto. Então o que você tem que pensar? Tem que escrever o seu título como você escreve, como a pessoa estiver buscando por aquele assunto. Como emagrecer mais rápido. Se a pessoa busca dessa forma, esse vai ser o título do seu vídeo. Então a primeira coisa que você precisa ter em mente antes de criar um canal no YouTube é que quando você cria um canal, o intuito é trazer respostas. É trazer a solução dos problemas das pessoas. É igual eu tô trazendo a solução aqui pra você que ficou na dúvida como que você vai fazer, o que você precisa ter em mente antes de criar um canal no YouTube. Então a primeira coisa é ter em mente que é uma ferramenta de buscas e que você vai trazer a solução pras pessoas. Segunda dica, tenha uma estratégia. Qual que é seu objetivo? Onde você quer chegar? Ah, Fran, eu quero vender o meu curso. Ótimo. Se esse é seu objetivo, você tem que traçar uma estratégia de conteúdo. Que conteúdo que você vai estar educando a sua audiência pra que ela perceba o valor do seu curso? Pra que ela perceba o valor do seu serviço? Tudo isso faz muito sentido e é muito importante que você tenha em mente antes de começar a criar conteúdo à toa, né? Então é importante que você tenha em mente. Não, o meu objetivo é realmente vender mais o meu serviço como esteticista. Então que tipo de serviço dentro da estética que eu quero vender mais? Limpeza de pele. Então traz mais respostas sobre limpeza de pele. Mostra a tua autoridade nesse assunto. Isso que é estratégia. Isso que é criar um conteúdo estratégico com base no seu objetivo. Trama, se o meu canal vai ter sempre o mesmo objetivo? Não. Num primeiro momento pode ser vender o teu curso, num segundo momento pode ser vender um serviço específico, num terceiro... Então você pode estar mudando de estratégia a cada 3, 4, 6 meses. É claro que uma estratégia boa é aquela a longo prazo, né? Então aquilo que você tem em mente a curto, médio e longo prazo cria uma estratégia que vai estar super certo. Ah, e se você tá em dúvida, assim, sobre essas questões de nicho, persona, que são detalhes muito importantes que envolvem essa questão da estratégia, tem um vídeo que eu já lancei aqui sobre como começar um canal do YouTube do zero ainda esse ano. Então dá uma olhadinha. Então tá, Fran, já sei que é uma ferramenta de buscas, que eu preciso trazer as respostas, já tenho a minha estratégia, já posso gravar? Não, ainda não. É muito importante que você tenha um planejamento. Quantos vídeos você vai postar no mês? Quantos vídeos você vai postar na semana? Já tem um vídeo meu explicando sobre a frequência ideal de vídeos aqui pro YouTube. Depois dá uma olhadinha lá. Mas tenha isso em mente, tenha esse planejamento. Até porque constância aqui no YouTube é muito importante. é como se fosse uma novelinha, um programa de TV. Então você, a Ana, toda, é igual aqui o meu canal, toda segunda e quinta às sete da noite tem vídeo pra vocês. E vocês esperam toda segunda e quinta. Então essa constância é muito importante. Por isso fazer planejamento. E eu já quero saber, dentro do seu planejamento, quantos vídeos você pretende postar? E quando você pretende começar o seu canal no YouTube? Coloca aqui nos comentários que eu vou interagir com vocês. Quarta dica, então, feito tudo isso, planejei. Agora você vai criar o seu calendário de conteúdo. O que é o calendário de conteúdo, Fran? Tá bom, meus vídeos vão começar a serem postados em julho desse ano, em agosto desse ano, em janeiro do ano que vem. Então cria um calendário. Vai ser postado sempre a segunda-feira, às quatro horas da tarde. Então nesse calendário, coloca lá quais vão ser. Nesse dia vai sair esse vídeo, nesse dia vai sair esse outro, nesse dia vai ser... Assim você vai ficar muito mais tranquila, não vai ter que ficar o tempo todo apagando fogo. Já fiz um vídeo também explicando sobre como organizar a sua produção de conteúdo pro YouTube. E tá bem interessante, bem completo. Eu mostro, inclusive, a minha planilha. Dá uma olhada lá. Minha quinta dica que vai facilitar a tua vida. Economize tempo e energia, beleza. Grave vários vídeos de uma vez só. Então, por exemplo, eu pretendo postar um vídeo por semana. Então, se são quatro vídeos ao mês, grava todos de uma vez só. Assim, facilita a sua vida. É economia de tempo, de energia e de beleza, né? Porque a gente tem que se maquiar, se preparar. Vocês acham que todo dia eu tô assim. Não é sempre que eu tô assim, né? Só pra gravação. Então faz isso também, porque isso vai te economizar um tempo. Se prepara antes. Outra dica extra aqui que eu vou trazer. Faz uma gaveta de vídeos. O que é uma gaveta, Fran? Deixa já uns vídeos prontos, já editados, antes de você lançar o seu canal. Isso vai, com certeza, te facilitar a vida. Até pra que você não tenha dor de cabeça depois. Sexta dica. Pronto, gravou. Agora você vai editar o seu vídeo. Vai fazer a capa do seu vídeo. É thumbnail do seu vídeo pro YouTube, que é muito importante. Então você vai fazer isso pra depois, por último, você programar o seu vídeo no seu canal. Até uma dica importante sobre programar, assim, é que você tem como programar o dia e o horário certinho que o vídeo vai entrar. É até mais interessante do que você publicar ele direto. Porque quando você programa no YouTube, dá tempo do YouTube ler sobre o que é o teu vídeo, pra então ele lançar. E quando lançar, lançar já pras pessoas certas. Então faz isso que é muito importante. E claro, não adianta você postar o vídeo e não analisar ele. Até porque com base nos dados que o YouTube dá, né, o YouTube Analytics, você consegue analisar o que que tá dando certo, o que que você pode mudar, o que que você pode melhorar, como é que tá a taxa de retenção, o tempo que as pessoas estão assistindo o teu vídeo. Tudo isso é muito importante. Mas quando eu tenho que analisar todo dia, não. Postou o vídeo hoje? Analisa 24 horas depois. Analisou? Ah, daqui uma semana tu dá uma olhadinha naquele vídeo pra ver como ele tá indo. Daqui 90 dias. Então essa análise dos vídeos, pra ver qual o vídeo que tá saindo melhor, isso é muito importante. Isso tem que ser um trabalho constante, tá ok? Então e aí, já tá pronta pra gravar? Pronta pra criar o teu canal no YouTube? Me conta nos comentários que eu quero muito te ajudar em fazer parte desse processo.